Futebol, a Ponte Preta inicia hoje, logo mais às nove e meia da noite, sua jornada na Copa do Brasil. O adversário vai ser o time do Náutico de Caracaraí, em Roraima. Vamos falar com Carlos Batista. Boa noite, Batista. É obrigação da Ponte vencer essa partida e eliminar o jogo de volta? Boa noite pra você, Sena. Boa noite a todos. Tem sim a obrigação de eliminar o jogo da volta. O jogo é em boa vista e terá transmissão pela Rádio Bandeirantes AM 1170. Mas acontece que o time de lá é semi-amador, vive uma situação complicada. O treinador foi contratado, chegou ontem, não deu nenhum treino e vai pra este jogo de hoje, às 21 horas e 30 minutos. A Ponte, embora esteja nessa partida com o time inteiro, reserva, tem a obrigação de ganhar por uma goleada e eliminar o jogo da volta. Vamos acompanhar aqui a preparação da Macaca. O elenco pontipretano se dividiu para estrear na Copa do Brasil e não cansar o time na rodada do final de semana do Paulistão. Os reservas é quem vão encarar o Náutico de Roraima em Boa Vista, comandados pelo auxiliar técnico Vaguinho. O Vadão, logicamente, que ele é o treinador, ele que me colocou nessa situação pra me levar o time na Copa do Brasil lá, que é muita distância, pra recuperar alguns jogadores. E a gente tá tranquilo, porque sabemos que os jogadores têm treinado bem a semana toda, e acho que chega lá e executa o trabalho que foi pedido. Além da desgastante viagem de 4.500 quilômetros, a Macaca vai encarar um adversário desconhecido. Entre as poucas informações do Náutico de Roraima, estão as duas goleadas sofridas para o Paysandu na Copa Verde e a recente troca de treinador. O mais importante é nós estarmos bem preparados e iremos lá pra vencer o jogo. O principal objetivo pontipretano é vencer por dois gols de diferença e se classificar a próxima fase, sem a necessidade do confronto da volta. Uma das esperanças de gol para os alvinegros é o atacante Rossi, que tem entrado bem nas partidas e não vê a hora de fazer o primeiro gol do ano. É oportunidade que todo mundo tá esperando aí, rapaziada que vem entrando no decorrer dos jogos. É um jogo importante, é chegar lá e mostrar desempenho, mostrar força, mostrar vontade, qualidade e sair com o resultado. Outro que está cheio de vontade de mostrar serviço é Thiago Carleto. O lateral esquerdo sentiu uma contusão no final de semana, mas se recuperou a tempo de viajar e pela primeira vez iniciar uma partida com a camisa da macaca. Fiz um esforço extra em casa, com o pessoal da fisioterapia da ponte, e sei que quarta-feira posso entrar naquilo que o professor Vadão me disse, que é ganhar ritmo de jogo, que é melhorar um pouco mais na parte física, devido também aos oito meses que eu fiquei parado ano passado no São Paulo. A ponte que estreia na Copa do Brasil não tem segredo, vai no esquema 4-3-3, com Daniel no gol, Neilson na lateral direita, a dupla de zaga com Rafael Silva e Gabriel, e Carleto na esquerda. O meio campo terá Aleph, Eliseu e Bida. E no ataque jogam Rossi, Ademir e Wilker. E estas foram as informações de hoje, tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Sena. Obrigado, Batista, e boa noite. Bom, e a gente fica por aqui, assista agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. De segunda a sexta ao meio-dia e meia, jogo aberto regional, com Carlos Batista, na tela da Band. De segunda a sexta ao meio-dia e meia.